Deucimar Um filho da humildade, agora vai falar Ele é pesado, os pobres, ele vai sempre estar Na saúde, educação, no dia a dia com você Sempre que precisar, tá pronto pra atender E é por isso que eu tô aqui pra te lembrar 11-022, Rote em Deucimar E é por isso que eu tô aqui pra te lembrar 11-022, Rote em Deucimar Não vou me confundir, já sei em quem votar 11-022, eu voto em Deucimar Não vou me confundir, já sei em quem votar 11-022, eu voto em Deucimar Deucimar, 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 Deucimar 11-022, eu voto em Deucimar Deucimar, 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 Deucimar 11-0-22, eu vou sem Deus de mar Um filho da humildade, agora vai falar Em defesa dos pobres, ele vai sempre estar Na saúde, educação, no dia a dia com você Sempre que precisar, tá pronto pra atender E é por isso que eu tô aqui pra te lembrar 11-0-22, vote em Deus de mar E é por isso que eu tô aqui pra te lembrar 11-0-22, vote em Deus de mar Não vou me confundir, já sei em quem votar 11-0-22, eu voto em Deus de mar Não vou me confundir, já sei em quem votar 11-0-22, eu voto em Deus de mar Deus de mar, Deus de mar, Deus de mar, Deus de mar 11.022 eu voto em Deucimar Deucimar, 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 Deucimar 11.022 eu voto em Deucimar 11.022 eu voto em Deucimar